Bem, e nós chegamos agora aqui na Cruz Vermelha. Nós vamos entrar aqui porque a Cruz Vermelha e a equipe multisinstitucional tem feito um trabalho belíssimo. Quando nós entramos aqui no galpão, a impressão que nós temos é que nós estamos entrando num depósito numa loja de brinquedo. De tanto brinquedo que tem aqui, ó. Todos esses bags, né, são brinquedos, né? Então tem brinquedos aqui, tem brinquedo ali, tem brinquedo lá e lá também. E agora pela manhã a gente fragou aí o investigador Francis também ajudando o Almir, né, em descarregar mais um carro com brinquedo. Bem, o Natal sempre é isso, né? Mexe com a emoção das pessoas, mexe com o sentimento, há uma questão de união, de solidariedade e nada melhor que a equipe multisinstitucional fazer esse trabalho. Almir, quantos brinquedos já foram distribuídos até agora? Bem, até o momento, já com seis etapas de entregas feitas, mais de 1.200 brinquedos para a região aqui de Criciúma, especialmente a Associação AMA, Associação Amigos dos Pais e Filhos de Autistas, também o CAPES Infantil, também a região do Vida Nova e principalmente a região da Serra, Bom Jardim da Serra. Então lá foram atendidas 800 crianças. Então, pouco mais de 1.200 brinquedos já foram distribuídos, mas ainda precisamos mais. O que vocês veem aqui, a gente está fazendo o quê? A gente está tentando agora rapidamente fazer uma triagem, porque temos hoje a tarde em Forquilinho, numa creche que todos viram pelo canal de vocês, pela mídia, que pegou fogo, ou que botaram fogo. Então lá aquelas crianças também vão ser atendidas hoje à tarde. Depois, na sequência, faramos a oncopediatria do Hospital São José e logo em seguida a região do Balneário e Rincão. E assim a gente vai atendendo, Ricardo, bairros e cidades ao qual nos procuram com essas necessidades. Bom, a gente vê aqui, Almeida, que tem bastante doação. A gente olha aqui e uma coisa que chama atenção, são brinquedos bons, brinquedos novos. Não tem mais aquela história do cara dar aquele brinquedo usado. Então a criança, quando ganha, vai ganhar um brinquedinho legal, bacana, embalado, tudo certinho. As doações, como é que chegam até vocês e como é que as pessoas podem doar? Olha, quanto àquela doação que tu referiu agora, doação brinquedos novos, que qualquer pai gostaria de comprar para o seu filho, está comprando para doar para os filhos dos outros. Isso é muito importante porque isso para nós transmite o quê? Credibilidade da opinião pública e pelos órgãos envolvidos, desde Cruz Vermelha, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo Bombeiro, Exército, Polícia Federal, todas as organizações da segurança pública praticamente envolvidas. Isso nos traz essa condição, o público e outra situação, né, Ricardo? O papel que estamos fazendo agora é uma prestação de contas, que certamente faremos novamente mostrando o caminho para onde irá esses brinquedos. E eu acho que essa prestação de contas é que faz com que as pessoas acreditem realmente. Elas doam aquilo que gostaria de doar para o seu filho, para que chegue nos filhos dos outros. Então, essa é a importância da campanha. Bom, e é importante também de falar que nós estamos na sede da Cruz Vermelha, mas existe uma equipe multidistitucional que mantém, né, essas doações, que aí são as Forças Conjuntas de Segurança, né? A exemplo do Francis agora, trouxe um lote de brinquedos, a semana inteira foi isso, a Polícia Militar descarregando, a Defesa Civil, os agentes de trânsito, todo mundo envolvido, foram 14 pontos de coleta da equipe multidistitucional, ou seja, órgãos públicos, e ainda outros tantos, empresas, escolas, todos se mobilizando com o único objetivo, arrecadar o máximo possível para atender o máximo de crianças, para a alegria, né, dessas crianças que tanto precisam do nosso apoio. Tá bom, tá aqui o Almir, então, prestando contas desse trabalho belíssimo que ele faz, que a equipe toda faz, e é campanha do agasalho, é campanha de Natal, são as campanhas necessárias, né, que a equipe sempre faz todo ano, e a gente acompanha desde quando começou esse trabalho de alguns anos atrás, né? Se você quiser fazer alguma doação, tem os postos de coleta ainda, cita alguns, Almir. Falei agora há pouco, todas as delegacias da Polícia Civil, do Militar, a instituição pública como um todo. Se for no centro... Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros. Se for ao centro, tem ali o CDL, com uma tenda da Fundação Cultural, o próprio CDL, a base da Polícia Militar na área central, se for fazer uma carteira de identidade lá no IGP, terá um posto de coleta, se for na Polícia Civil ou no DETRAN, fazer um documento de veículo, terá um posto de coleta, então a gente quer criar oportunidade. No terminal, a CTU, também tem um posto de coleta, tudo de forma estratégica, para facilitar essas doações de quem quer ainda doar. Dá tempo. Tá bom. Parabéns ao pessoal, muito brinquedo ainda por ser distribuído, os dias vão passando, amanhã já é sexta-feira, dia 20, o Natal, falta aí quatro dias para chegar no Natal, e pode ter certeza que a equipe aqui vai acelerar, porque Papai Noel tem que chegar. E aí Obrigado.